Não é a igreja, não é o meu conjunto, não é a minha geração, não é o meu lugar, não é o meu louvor, não é a minha pregação, não, 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 é o que é o meu lugar. Mas aí Deus vem e diz pra você nessa noite, o que você gera não é de você rapaz, você é apenas algo emprestado. O que você tem, o que você tá gerando é ter ele, por ele, para ele, todas as coisas, é o que vai achar ele. Levanta tua mão pra mim nessa noite, porque a presença de Deus que é real neste lugar, essa palavra tem um lugar direcionado certo a outras pessoas aqui. Você acha que é você, não é você, você é apenas um sábado por Deus, mas Deus tá dizendo que eu vou pegar você emprestado pra marcar a geração. Eu vou pegar você emprestado pra quem dá almas pra no reino, eu vou pegar você emprestado pra todo mundo cantar, pessoas sem merda, pessoas sem salva, eu vou pegar você emprestado pra fazer a diferença. Louda, Deus! E na igreja! 말ia! A pre***ce esse coisa real não é de você. Olha! Pega no rosto do teu irmão de experiência se você é apenas um vaso. Se você é apenas um vaso. Diga mais forte para você, você é apenas um vaso. Você é apenas um vaso. Mas Deus vai usar você. Aleluia! Eu vou usar você. E não habita de Deus